Música Fala galera, Angelo Madunari com mais um vídeo E hoje eu vou falar um pouquinho dos objetivos do canal O nosso canal tem o objetivo de trazer games plays de jogos diferenciados Sorteios, vlogs e reviews e unboxings de várias coisas O canal está passando por um crescimento muito pequeno E eu estou vendo o resultado porque no dia 27, sábado, nós estávamos com 35 inscritos Agora é dia 29, segunda-feira, nós estamos com 40 inscritos Ah, mas teve um crescimento de 5 pessoas em 2 dias Mas teve, um crescimento pequeno, mas teve E eu tinha uma câmera ruim de gravação Uma câmera que acho que não gravava nem 720p Era uma câmera bem, bem ruimzinha E eu trouxe agora uma câmera com mais qualidade de vídeo, né Que grava em 1080 Por que eu trouxe essa câmera? Porque eu estou vendo o canal crescer Eu estou me esforçando e eu quero ver esse canal grande ainda Quero ver esse canal crescer bastante E a questão dos sorteios Nós temos o primeiro sorteio Que é das memórias Fury HyperX Que eu estava conversando com a minha produtora ali Que é a pessoa que está me ajudando Eu acho que nós vamos trocar o kit de memória Fury HyperX Para uma key de Battlefield 1 A gente ainda está vendo De repente a gente vai eliminar as memórias do sorteio E vamos botar o Battlefield 1 de sorteio Comentem o que vocês acham da ideia Se nós devemos deixar as memórias Ou devemos deixar a key do Battlefield 1 para sorteio O segundo sorteio É do acessório para o Playstation 3 Que é a pista do DJ Hero, né Deixa eu pegando aqui para vocês olharem Ela está aqui Está fechadinha Está no plástico Essa aqui é a pista do DJ Hero Que a gente vai estar sorteando aí Para o Playstation 3 Eu não fiz nenhum review Nenhum unboxing dela Que eu acho que não há necessidade Este é o segundo sorteio Os acessórios estão tudo aqui Está fechado Está lacrado Este é o segundo sorteio Que eu vou estar trazendo aí Que é um acessório para o Playstation 3 O terceiro sorteio Que vai gerar Vai rolar Agora no dia Talvez no dia 9 Ou no dia 10 Porque vai sair O Insider Do Battlefield 1 Que é o beta Que é o teste E no final Que é dia 8 Aí talvez no dia 9 Ou no dia 10 Eu vou estar sorteando Este pôster Que está atrás de mim Do Battlefield 1 Deixa eu sair um pouquinho Para vocês enxergarem Ele é um pôster bem grandão Lá para cima da cabeça dele Lá tem mais um texto Battlefield 1 Bem grande Tem mais um pedaço para baixo Também Ele é bem grande Esse é o pôster Que eu vou trazer Do Battlefield 1 Para sorteio Só que a gente vai ter Que bater algumas metas Que é de repente Eu não sei Quantidade de like Ou quantidade de inscritos Vai depender aí Do Insider aí Amanhã Quando ele for lançado Eu estou trazendo Vários carros Projeto A5 Da polícia De ônibus Ambulância Que está no meu site No meu blog Lá para download Estou fazendo diversos carros É o que eu mais tenho Feito É isso agora Até porque Eu não tenho Nenhum Calendário Não digo calendário Nenhuma tabela De metas para bater na semana Tanto que está saindo Um vídeo na segunda Está saindo vídeo na terça Às vezes sai um vídeo na sexta Às vezes sai um vídeo no domingo Daqui a pouco sai picado Lá no meio da semana Na quarta Eu não tenho nenhuma meta Tipo toda segunda Terça Não Eu quero Botar uma tabela De Como é que se chama? Uma tabela De metas ali Para bater durante a semana Para trazer para vocês E quem não é inscrito no canal Eu peço para que se inscreva Que dê seu like Que compartilhe Que comente O que vocês estão achando Dos vídeos Para estar dando aquele estímulo A trazer mais vídeos legais Como eu falei Eu troquei a câmera E botei uma câmera De mais qualidade Para estar melhorando O canal O microfone Também eu quero trocar Eu quero botar o microfone Com mais sensibilidade E eu estou ajeitando Uma sala Para fazer Só uma sala De gravação De jogos Que está ficando bacana Eu já fiz toda Mandei fazer Toda a parte elétrica E do forro Eu já comprei Espuma acústica Para botar nas paredes E falta só Eu achar alguém Que possa botar Cerâmica no chão Terminou de pôr a cerâmica É só botar o forro acústico E já era Estamos lá dentro Isso é tudo O esforço Que eu estou trazendo Para ver o canal crescer E como eu disse No dia 27 Nós éramos 35 Agora nós estamos 40 inscritos E isso é bom O canal está crescendo Devagarzinho Eu acho que a gente Ainda nem começou A engatinhar Para começo de conversa Ele está crescendo Muito lentamente Mas isso é legal Que a gente está vendo Ele crescer Então eu conto Com a colaboração Com o apoio de vocês Em se inscrevendo No canal E dando aquele Grande apoio A nós Aquele grande abraço Até a próxima Fui